Olá amigos da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso vídeo de fechamento hoje na quinta-feira por uma razão muito simples, sexta-feira, feriado de Páscoa, não teremos pregão então resolvemos fazer o fechamento hoje, semana um pouquinho mais curta e antes de iniciar aqui no nosso bate-papo eu tenho uma notícia boa e uma ruim para passar para vocês eu estava devendo um vídeo sobre renda fixa, a boa notícia é que eu gravei esse vídeo de renda fixa mas tendo em vista a semana mais curta, nós não tivemos tempo de editá-lo para colocar no ar em tempo com a qualidade que a gente gosta de entregar para vocês, mas certamente na semana que vem vai dar tempo de fazer isso então teremos o nosso tão esperado vídeo da renda fixa aquela notícia ruim é que não vai ser nessa semana, mas certamente será na próxima muito bem, e essa semana, o que teve de novidade, o que teve de interessante e o que movimentou os mercados de uma forma prioritária ainda seguindo um pouco na toada da semana passada quando falamos do suposto cartão amarelo que o Congresso o povo presidente do Congresso tinha passado ao presidente Bolsonaro virou um efeito interessante inclusive com uma mini reforma ministerial já a partir de segunda-feira com trocas importantes e um claro movimento em direção ao centrão que é onde o presidente da Câmara está ainda mais situado e esse movimento o mercado fez uma leitura positiva tendo em vista a aproximação com o ministro Guedes e a responsabilidade em relação a vetar algumas emendas que foram colocadas na peça orçamentária de 2021 que, por uma razão, na peça orçamentária de 2021 que, nesse momento, me parecem inexecuíveis então, fala-se que deveriam ser cortados em torno de 21 a 25 bilhões o Lira já conseguiu algo próximo de 15 bilhões e ainda está negociando para chegar perto disso mas esse movimento do presidente Bolsonaro nessa troca aproxima o centrão e aproxima a possibilidade desses processos dentro do Congresso andar e o mercado fez uma leitura positiva disso e tivemos o rompimento daquela linha de tendência de baixo já vou mostrar aqui no gráfico para vocês para a gente já entender um pouco mais do que a gente está falando então, reparem que víamos naquela toada de topos e fundos descendentes e tinha a importância mesmo naquele momento do V até deixei o V aqui ainda que era a expectativa que tínhamos de rompimento para buscarmos os 120 mil pontos mas a LTB não estava sendo rompida mas a partir deste movimento ela rompeu inclusive rompendo o topo prévio que também é importante então, vamos colocar aqui uma linha para que vocês consigam visualizar com um pouquinho mais de precisão então, esse elemento aqui também é importante porque ele trata de um novo rompimento e a gente passa nesse momento a quebrar o ciclo de topos e fundos descendentes mesmo assim, o mercado acabou puxando uma correção no pregão desta sexta-feira mas, como tradicionalmente ocorre em rompimentos de linha de tendência de baixa faz o pullback exatamente em cima das médias como vocês podem verificar nós temos praticamente todas as médias muito próximas a de 9, a de 21, a de 55 todas elas muito próximas exatamente na região de rompimento da LTB e a partir deste movimento existem dois cenários possíveis o primeiro cenário que é o que eu estou um pouco mais otimista que é confirma o pullback e arma o pivô de alta e o que é o pivô de alta é aquele movimento de recuo e quando retoma o movimento ascendente ele rompe o topo prévio fazendo aquele famoso movimento de raio e aí pegamos mais uma vez o nosso querido amigo Fibonacci e a gente projeta o alvo desse pivô e vejam só a mágica acontece e a projeção alternada de 100% do pivô bate lá no 120 mil pontos que é aquele número que a gente vem falando aqui para vocês e possivelmente ele possa ser atingido bom, esse é o cenário 1 então deixa eu tirar isso daqui e vamos para o cenário 2 que seria um cenário um pouquinho mais sério não tão bom quanto esse aqui sim como nós tínhamos esse W agora a gente pode ter a formação de um M então adoramos mexer com letras então o que é o M aqui nós temos o M aqui nós temos a correção nós temos a retomada da alta e a retomada da queda e se perdermos novamente a linha poderíamos voltar a testar a região aqui dos 110, 109 mil pontos esse cenário particularmente eu não acredito que ele se torne realidade se fosse para cravar uma aposta aqui eu continuo otimista cravando nos 120 mil pontos e eu já explico o porquê porque agora nós vamos só dar uma rápida olhadinha aqui no que está acontecendo no mercado lá fora e aí a gente vai ver que talvez a gente receba uma ajuda externa porque como vocês devem estar acompanhando tenha mais alguns trilhões sendo gestados por parte do presidente Biden e possivelmente vai irrigar o setor de infraestrutura dos Estados Unidos para gerar mais crescimento econômico e isso trouxe um pouco mais de otimismo para os mercados e já estamos novamente em região de topo em Dow Jones S&P hoje rompeu topo e Nasdaq colocando o gráfico de Nasdaq já monta um pivô de alta e já vai em direção ao seu topo também ou seja, os mercados externos continuam um pouco mais otimistas e olhando também quem sabe aquela ajuda externa aquele exercício de otimismo internacional acaba quem sabe puxando a parte da da brasa aqui para o nosso assado então eu estou um pouquinho mais otimista em relação ao 120 do que ao 110 e você? escreve aqui para mim você acredita mais no M ou mais no pullback aqui na LTB para montar o pivô de alta e buscarmos os 120 mil pontos vamos dar uma rápida passada aqui também no dólar e no DI o DI futuro ele ainda está bastante estressado apesar do alívio essa semana ainda continua forte o DI 24 a 7,60 as oportunidades principalmente na curva longa de juros ainda estão bem interessantes semana que vem eu falo um pouco disso para vocês no vídeo que eu gravei então fiquem atentos a essas oportunidades isso é um sinal ainda ruim a gente espera que a aprovação da peça orçamentária dentro da proposta do Guedes deve aliviar esse ponto aqui e isso deve aliviar o dólar eu vou chegar no dólar aqui também e isso acontecendo provavelmente traz um novo impulso para a nossa bolsa e a gente possa voltar então lá para os 120 mil pontos qual é o fator positivo aqui do dólar nessa retomada aqui dos 5,50 não fizemos nova máxima buscamos uma correção e agora vamos traçar essa LTB aqui e talvez a gente já tenha uma nova referência para trabalhar o dólar nesse intervalo aqui que mantém o 5,50 ainda como um suporte bem importante e mantém agora uma resistência nessa LTB porque a gente não fez um topo ascendente e isso é bem interessante vamos ficar atentos então se o dólar corrigir a taxa de juros futuros aliviar talvez a gente também tenha esse reforço na tese do pivô de alta lá do nosso principal índice pessoal espero que vocês tenham um feriado excelente vocês curtam com suas famílias esse momento importante nós estamos vivendo aí a Páscoa ainda no meio de uma pandemia a maioria de vocês eu imagino que deva ainda estar recluso deva estar evitando aglomerações mas ao menos com seus familiares eu tenho certeza absoluta que de algum jeito vocês estarão juntos estarão confraternizando então quero desejar a todos um feliz feriado uma feliz Páscoa espero que tenham gostado do vídeo podem compartilhar podem assinar nosso canal e espero vê-los no nosso próximo vídeo até lá tchau tchau tchau